É muito importante nessa CD, essa música, bem na força, tem muita força essa música, é muito incrível. Acho que o Roy Zee é um elemento importantíssimo nessa música do Spectrum, porque ela começa com uma levada, e originalmente na metade da música a gente tinha ido pra outro lugar com uma coisa mais rápida e tudo, e o Roy não, ele falou que essa parte não tem nada a ver com essa música, acho que vocês deveriam manter a pegada da música até o fim, e como vocês vão perceber essa música desde o começo ela tem esse mesmo pulso, muito por influência do Roy que trabalhou com a gente como produtor nesse disco. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto